Olá pessoal, muito boa tarde. Estou aqui junto com o Dirceu, do evento Raspando Tudo, organizador, que arrecadou aí uma caminhonete de alimentos e estamos hoje com a Marcia para deixar esses alimentos aqui na Paia de São Velas Piais. Para nós é uma alegria, como vereador, participante junto com o Dirceu, apoiamos esse evento, já criamos a lei também do dia dos carros personalizados, antigos e rebaixados, então a gente vai precisar sempre fazer eventos nessas datas e buscar sempre arrecadar alimentos para ajudar quem mais precisa. Não somente a Paia e Marcia, mas outras famílias também, o Dirceu também estará ajudando em cima disso. Foram mil quilos de alimentos que a gente conseguiu arrecadar junto com o Dirceu nesse evento Raspando Tudo, que foi um sucesso. Marcia, o nosso obrigado também, deve por receber. Marcia, o Dirceu também, o Dirceu, parabéns e obrigado pela parceria. Eu acho que isso é importante, é uma questão de coração sua, que vem somar tanto para a Paia quanto para aquelas pessoas que de fato mais precisam. Obrigado pessoal, está aí a caminhonete de alimentos. Obrigado.